Vão ser três sorteios de 60. 60 dólares. Atomic 181 é um mula lá que não sabia justificar. Manda extins sem extinguarde aí, please. O gringo me falou aqui no ponto. É que tem um ponto aqui que vocês não conseguem ver que é bem... Ele falou, esquipa três e chapuleta. Com sorte, 60 dólares em euros. 55. Bora. E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais cinco facas Doppler. Totalizando 45 mil reais em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente 24 mil reais. Para participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio está aí na descrição. Boa sorte a todos. Uou! Profite na tela com 2%. Uou! Profite na tela com 7%. Por favor. Tá lá! O gringo falou, pô! O gringo falou, velho! Vamos! Solão, 7 doll vira uma luva. Puta, 7 eu acho que não vira, mano. Acho que não vira luva não, mano. Tu viu que tá em euro, Solão? Eu vi eu deposito... Era pra eu depositar 60 dólares e eu fiz a conversão, né? Mas, mano, 7 doll não vira. Mas posso falar... Caralho! Por que que eu vendi, meu Deus do céu? Foi automático! Foi automático! Foi automático! Ah lá, chegou a faquinha dele. Eu não vou conseguir ver aqui porque a Steam tá show, né? Caramba, clã! Mano, as caixinhas grátis... Deu muito bom. Mano, deixa eu ver o Proveble Fair disso. Proveble Fair, 997. 997. Se tivesse vindo 999... 999... Teria vindo essas daqui, ó. Mano, se metesse um 9999... Porra, na caixinha grátis, mano. Na caixinha grátis. Mano, 20 euros nós temos aqui pra ele. 1 2 3 Deixa eu ver os Proveble. 36, 45, 43. Esquipamos 3 red. Toma! Ai... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Hum... Mano, conseguimos sair pra ele... Com... Aqui do site pra ele. Com... Falcon Forest de D-Pet. Essa faca vale em reais. 682 reais, mano. 50 virou 134. E na caixa grátis ainda deu bom ali. Só que eu fui no automático. Acabei vendendo sem querer, velho. Mas podia ter pego essa M4 aí de 10 euros pra ele também. Ai, fui meio batatão mesmo. Então, quem quiser depositar aí, guys. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Neste mês de abril, você pode participar do sorteio da AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler. E somando o valor, dá mais de 45 mil reais. Chama no Profit, papito! Pra quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo e vai lá ver porque ele é o rei do Profit. Vou deixar um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Pra gente pegar a skinzinha, velho. Na moral, não vou focar em luva, não. Não vou focar em luva, não, velho. Eu quero skin, velho. Eu não quero... Não quero luva. Eu quero uma Alp pra ele. 150 virou 210. Eu quero uma Alp. Qual Alp vocês acham que tá legal na Source 2? Que deu uma... Porra, uma hypada. A Sanlio não tem, velho. Vocês esgotaram com todas as Sanlio, velho. A Neonora tá bonitona na Source 2? Ó, a Neonora, acho interessante. Acho interessante. Meu Deus, sabe quanto aqui tá zicado, hein? Caralho, isso aqui tá zicado pra cacete. Isso. A cobrona também ficou em 8K? Eu vou tentar essa Neonora de novo, mano. Olha lá. Deu bom. Depositamos 150. Tamo com 150 e pegamos a Neonora. Uf. Agora nós precisa de uma USP. 8 DOL, pô. Ah, vamos ver então essa Purple de Pet qual que é da fita. 3 tiros de 1 DOL. 1, 2, 3. E agora nós senta a lenha. Pegamos. Começamos mal, mas agora a gente tá entrando no Profit, hein, clã? E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando 45 mil reais em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente 24 mil reais. Pra participar desse sorteio basta depositar no csgol.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Chama no sorteio mensal, irmão. csgol.net csgol.net cupom SORTE 40% de bônus no seu depósito. Oxi.